Ah, bom dia. Ah, Léo, mas tá de noite. Não, cara, tá de dia, velho. Olha só, tá de dia. Parece que tá de noite, mas são 5 horas da manhã, mano. Pra ser exato, são... Alexa, que horas são? São 5 e 22. São 5 e 22 da manhã e eu acabei de acordar. Tá tão escuro que eu vou ter que acender os LED aqui, mano. Bora botar uma corzinha mais legal, né, cara? Prontinho, oi, bom dia. E aí, como que cê tá, mano? Cês tão bem? Eu tô muito bem, obrigado. Pra quem não lembra, né, no último vídeo eu comentei que eu ia começar meu projetinho de acordar cedo, né? E deu certo, cara. Ontem eu fui dormir, era 9 horas da noite e eu acordei hoje sem despertador. Acordei 5 da manhã, acordei umas 5 e 10, mais ou menos, agora já são umas 5 e 20. Basicamente, eu acabei de acordar e já tô gravando esse vídeo. E, mano, eu tô impressionado que eu tô zero sono, velho. E foi muito bom eu acordar cedo hoje, porque o vídeo de hoje é um vídeo de uma coisa que vai lançar hoje. Deve ter lançado meia-noite, eu não sei, ou essa madrugada. Mas, enfim, o fato de eu ter acordado cedo hoje é muito bom, porque eu vou ser uma das primeiras pessoas a testar isso, tá ligado? Enfim, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô muito ansioso, cara. Eu tava aguardando isso há muito tempo. O que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje vai ser no Playstation 5. Vocês já devem saber pelo título. Deixa eu pegar aqui meu controlezinho de Playstation. Vamos pegar aqui o nosso controlezinho do Coringa. Esse controlezinho é muito top, velho. Vamos ligar aqui o Playstation. Ih, eu acho que ele tá descarregado. Vai ter que ser o controle normal mesmo. Prontinho. Enfim, eu disse pra vocês que eu ia começar a acordar cedo pra poder melhorar a minha produtividade, né? Pelo visto, tá dando certo, cara. Porque eu acordei 5 horas da manhã e já tô gravando o vídeo, cara. Vou mostrar pra vocês aqui, velho, o que que vai acontecer hoje, mano. Nós vamos entrar aqui, ó, na Playstation Store. Aí, nós vamos procurar aqui, velho, jogos grátis, mano. Onde tem jogos grátis aqui? Aqui, ó, Free to Play. Lançou alguns joguinhos grátis, né, na Playstation. Tem esse joguinho aqui do Boku no Hero. Tem esse joguinho da Disney aqui de corrida. Mas não é nenhum desses que a gente quer, velho. Eu não estou achando. Cadê o que a gente quer, mano? Será que não lançou ainda, velho? Vamos tentar pesquisar, então. Opa! Opa! Achei! Roblox de PS5, fiote! O lance é o seguinte, rapaziada. Foi anunciado que lançaria Roblox pra Playstation 5. Pra ser exato, vai lançar no dia 10 do 10 de 2023. E hoje é dia 10 do 10 de 2023. Aí, ó. Hoje é dia 10 do 10 de 2023, às 5 e meia da manhã, cara. Mas ainda não lançou o jogo, tá ligado? Tá aqui na lista de desejo, não dá pra jogar. Eu acordei cedo demais. Eu não sei que horas que vai lançar. Então, aquilo que eu disse, que eu vou ser uma das primeiras pessoas aqui a testar isso, é verdade. Porque ainda nem lançou. Mas, enfim, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui, velho. Se liga no trailer, mano. Isso que vocês acabaram de ver. É um trailer do Roblox, cara. E olha esses jogos aqui que passaram no trailer, mano. Esse jogo parece ser tipo um MOBA, tá ligado? Tem um nome dos jogos aqui no canto, caso vocês queiram dar uma olhadinha, ó. Esse é o Eternal Heroes. Esse aqui é o Twist Square. Esse é o Playgrounds Basketball. Primal Hunt. Esse Primal Hunt eu tô doido pra ver, cara. Porque esse jogo, ele parece um Monster Hunter. E olha o gráfico disso. Enfim, mano. Vocês viram esse trailer? Vocês viram esse gráfico? Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo onde eu falei. Isso é Roblox. E nesse vídeo eu mostrei como o Roblox tava evoluindo, sabe? Como o Roblox tava melhorando seus gráficos. Melhorando seus jogos. E eu falei, mano, que eu torcia muito que um dia o Roblox ia mudar completamente, sabe? De ser um jogo irreconhecível. Nível AAA mesmo, sabe? Um jogo que todo mundo vai começar a jogar. E não vai ser só aqueles bonecos quadradão. E começou a acontecer isso. E o bagulho começou a acontecer tanto que o Roblox agora não tá mais só no PC. Agora tá no celular, tá no Xbox, tá no Playstation 5. Tá no Oculus de realidade virtual, sim. Acabou de lançar também o Roblox oficialmente pro Oculus VR, mano. Fiz até um vídeo sobre. Então assim, cara, esse ano agora, de 2023, o Roblox bateu recorde de updates, cara. Os caras tão basicamente evoluindo num nível absurdo. Então assim, no vídeo de hoje, a gente vai jogar o Roblox de PS5. Vamos ver o que que vai mudar. Tô doido pra jogar Roblox em 4K a 60fps. Mano, vai ser um negócio absurdo. Mas como vocês podem ver, ainda não lançou. Então eu vou ter que esperar um pouco. E enquanto não lança, né, eu vou fazer um cafezinho da manhã. Porque ninguém é de ferro, né, mano? Acordei agorinha, eu tô cagado de fome. Falar nisso, né, mano? Vocês nem cumprimentaram os gatos, né? E aí, Snowzinho, bom dia. Já comeu raçãozinha, já botei ração pra eles. Pudinzinho, ó. E aí, Pudinzinho, bom dia, cara. Dormiu bem? Foge de mim, não. Foge de mim, não. Não, não foge. Bom dia, Pudinzinho. Esse daqui é o Roupizinho. Bom dia, Roupizinho. Como que você tá, Roup? Dormiu bem também? Ah, Itachi, seu fofo. Você é muito fofo. E aí, Rogerinho? Hum, que vista linda, cara. Ó, começou a clarear agora. Agora não parece mais que tá de noite. Pra poder comer agora cedo, velho, eu vou fazer uma crepioquinha pra mim. Pra quem não sabe, né, crepioca é basicamente ovo com tapioca. E prontinho, tá aqui nossa crepioca. Aí agora eu vou fritar isso aqui na frigideira e vai virar tipo uma panquequinha, tá ligado? E prontinho, tá aqui minha crepioca. Eu joguei um queijinho ralado por cima. Eu acabei de acordar, né, então devo estar com a cara toda estranha. Então eu resolvi botar esse óculos, não reparem. Mas vamos ver, mano. Gostosinho. Isso daqui é como se fosse uma massa de panqueca, né? O ideal é fazer um franguinho, alguma carne pra poder comer junto. Só que como tá tudo congelado, porque eu acordei cedo demais, aí não tinha nada pra colocar, eu acabei botando um queijinho ralado e deu muito certo. Mas agora bora voltar a falar do Roblox, mano. Eu acabei de pesquisar aqui na internet pra gente saber que horas que vai lançar, né? Até pra gente não ficar aqui esperando igual uns trouxas. E adivinha só? Vai lançar só 7 horas da noite. Mais conhecido como 19 horas. Então, mano, já que o Roblox só vai lançar 7 horas da noite, basicamente eu vou fazer algumas coisas agora do meu trabalho. Que é pra isso que eu acordei cedo, né, mano? Que é pra eu meio que adiantar minhas coisas, ser mais produtivo e tal. Então, eu meio que já vou começar a editar esse vídeo que vocês estão assistindo agora. Daí eu já vou cortar esse vídeo pra 7 horas da noite, na hora que eu lanço o Roblox, pra gente poder testar isso junto, beleza? Enfim, voltei depois de muito tempo. Depois de passar o dia inteiro. Inclusive, mano, eu fiquei tão sem o que fazer hoje, eu vou começar a postar vídeo de Roblox no meu canal 2, mano. O nome do meu canal 2 é Iléo. Postei um videozinho lá de Roblox e eu tô pensando em postar vídeo lá todo dia, mano. Então, passem lá. Mas enfim, cara, acabou de dar 7 horas, moleque. E agora é hora da gente ver aqui se já dá pra baixar o maldito do Roblox aqui do PS5, cara. Eu acho que não vai dar agora logo de cara. Se der, eu vou ficar muito feliz. Olha, baixar! Mano, foram pontual, hein? É isso, rapaziada. Primeiras impressões aí do Roblox no PS5. Vamos ver se o negócio vai ser brabo mesmo, se o gráfico vai ser legal. Vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou jogar o Roblox em 4K 60fps, mano. É isso, gente. Acabou de baixar. Vou clicar aqui em jogar. E vamos ver, mano, como que ele abre, se tem videozinho de inicialização, se só abre mesmo. Olha, olha. Aí, tem que fazer o login. Vamos fazer o login aqui. Dá pra ler o QR Code, é mais fácil. Acho que eu vou ler o QR Code pelo celular. Prontinho, gente. Gente, acabei de logar aqui. Foi bem fácil. Eu só botei um códigozinho e já foi. E é isso, cara. Esse é o Roblox no PS5. Quando você abre ele logo de cara, já aparece essa tela aqui que vocês estão vendo. E olha só que legal, mano. Já tô vendo aqui vários jogos que tem no PC, né? Basicamente, os mesmos jogos que vão ter pra PC, eu acho que vai ter aqui. Deve ter algumas exceções. Mas, cara, bora começar aqui. Cara, eu já vi que tem Blade Ball, velho. Tem Blade Ball? Eu tô maluco. Tinha a impressão que eu tinha vindo aqui o Blade Ball, mano. Blade Ball é o jogo que eu mais tô jogando no momento. Já vou testar ele. Mano, bora começar pelo... Por esse aqui, ó. Caça Primordial. Ah, mano. Não dá pra jogar o Caça Primordial. Ele tá bloqueado. Pô, mano. Esse jogo aqui é o jogo do trailer, tá ligado? Como que o jogo do trailer ainda tá bloqueado, velho? Talvez ele deve ter algum update e liberar depois, mano. Tem esse Eternal Heroes aqui que também tava no trailer. Esse daqui já funciona. Vamos dar um play aqui pra ver. Eita, moleque. Olha só. Tem até telinha de carregamento diferenciada, filho. Cara, é Roblox no PS5. Cês tão ligado que agora eu vou conseguir jogar meu Robloxinho sentado no sofá, cara? Isso é muito louco pra mim, velho. É, rapaziada. Parece que já estamos tendo alguns probleminhas. Esse jogo basicamente tá carregando infinito. O negócio tá louco, mano. Vamos tentar botar um jogo aleatório aqui. Vamos botar o Blade Ball, vai. Vamos ver se funciona. Que isso, cara? O Blade Ball foi, mano. Tá carregando as skins. Cara, isso aqui tá rodando muito liso, velho. Mano, isso aqui tá rodando muito liso, velho. Olha como tá liso, cara. Tá, tipo... Tá muito FPS isso daqui, cara. Meu boneco não carregou tudo ainda. As texturas não carregou. Acho que vai carregando aos poucos. O mapa tá sem textura também. Mas eu achei legal que já apareceu ali, ó. O R1 pra poder bloquear o quadrado. Eita, tá muito alto o som. Cara, esse jogo aqui é um jogo que com certeza eu vou jogar muito no PlayStation. Porque é meu jogo preferido atualmente do Roblox. O pai é que as texturas tão demorando a carregar, né, velho? Não carregou os sons também. Parece que tá bem bugadinho o Roblox no PlayStation. Mas vamos rebater aqui a bola. Nice. A jogabilidade tá muito boa. Tá bem legal de jogar no PlayStation. Eu só quero que carregue essa textura e o jogo fique inteirinho, cara. Nossa, só veio pra mim do nada. O cara usou desviar, mano. Que vacilo. Porém, o mapa nessa fase aqui, mano, parece que já tá melhorzinho. Parece que carregou direitinho. A única coisa que tá ruim mesmo é que meu boneco tá sem calça. Tá pelado, mano. Olha, dá pra botar em primeira pessoa. Assim, mano. O que eu posso dizer agora é... O videogame tá rodando um jogo muito liso. Deve tá travado no 60 FPS. Não tem como botar pra exibir o FPS, porque não tem... Deixa eu ver se tem opções. Modo de gráfico. Olha, dá pra até regular o gráfico, mano. Vou botar no máximo aqui, porque eu tô no PlayStation 5. Não dá pra desligar e ligar a tela cheia. Como assim? Vamos ver se mostra os FPS. Não mostra os FPS. Mostra só bagulho de internet, mano. Enfim, mano. Bora jogar aqui mais essa rodada. Vamos tentar ganhar uma aqui, vai. Mano, eu só queria entender porque eu tô sem calça, velho. Será que o Roblox baniu minha calça, mano? Isso é muito triste se tiver acontecido. O cara congelou a bola no ar. Vapo. Cara, impressionante o quanto isso aqui tá rodando lisinho, cara. Chega a ser gostosinho. Mano, nem no PC eu sinto que roda tão liso assim, sabe? Olha esse pau. Eu vou ganhar essa, hein? Tem pouca gente viva, mano. Eu vou ficar jogando mais safe, porque eu não tô acostumado a jogar no controle, né, mano? Caraca, mano. O maluco é bom. Esse cara tá de hack. Não é possível. Mano! Mano, que isso, velho? Esse cara tá de cheat, velho. Não é possível. Eu nunca encontrei alguém tão bom assim, velho. Mano! Não é possível, não é possível, não é possível. Vocês viram isso, cara. Mas enfim, mano. Ou o cara tá de cheat ou ele jogou muito bem. Eu não vou falar que o cara tá de cheat, né, porque eu também não sou o melhor player do mundo desse jogo. Um joguinho que eu acho que muita gente vai querer que eu teste é o famoso Blocks Fruit, né, mano? O único probleminha é esse mesmo, sabe, mano? As coisas tão demorando muito pra carregar, mas acredito eu que seja por conta do excesso de gente tentando jogar ao mesmo tempo. Então, rapaziada, ficou naquela tela de carregamento. Demorou muito, tipo, muito mesmo. Eu tive que parar o vídeo e botar pra gravar de novo. Mas agora pelo menos foi, mano. Vamos escolher aqui pirata. Opa! Tô conseguindo andar. Começou a funcionar. Eu acho que tava carregando, velho. Assim, o Blocks Fruit tá rolando muito bem. Como vocês podem ver aqui, algumas coisas não carregaram ainda, né? Como, por exemplo, as texturas da minha capa e tal. Mas, cara... Deixa eu ver. Eita, usei o poderzinho aqui já. Eu não sei como que tirar zoom do boneco. É, mano, vai ter várias coisinhas que a gente vai ter que aprender, sabe, velho? O zoomzinho aqui é muito importante, sabe? Tirar, mano. Nossa, vai ser meio difícil jogar desse jeito, cara. Mas funciona, cara. Funciona. Tô aqui agora no Joy Breaker. E, cara, esse joguinho tá rodando bem, tá, mano? Esse joguinho não só tá rodando bem, como tá absurdamente lindo, velho. Deixa eu entrar no carrinho aqui, mano. Olha isso, cara. Cara, esse joguinho aqui tá muito da hora. E o legal desse daqui é que ele tem um mouse na tela, ó. Que você pode mexer pra usar as coisas. Então, ou seja... Ou seja, esse joguinho aqui, eles tiveram um trabalho bem legal de configurar, mano. Esse aqui tá super jogável. E tá aí, mano. Um GTA grátis agora pra quem tem Playstation 5 ou Playstation 4, velho. Lembrando que tem pra Playstation 5 e 4, tá, gente? O Roblox não é só pra Playstation 5, não. Cara, esse daqui realmente tá muito bom. Tá bem legalzinho de jogar. Deixa eu sair do carro aqui. Sair do carro, ó. Equipei a arminha. Mano, tá muito divertidinho jogar esse aqui, tá, mano? Ah, cara, tá legal, mano. Muito bacana, velho. E assim, mano, o gráfico tá muito bonito, tá? Lembrando que eu tô jogando numa TV em 4K. Eu vou chegar perto aqui pra vocês verem, ó. Tá ligado? Tem pouquíssimo serrilhado, velho. O serrilhado que tu vê é o serrilhado do Pixel mesmo, sabe? Esse videozinho aqui, mano, é mais pra gente testando mesmo. Cara, começou a rodar bem, tá, velho? Nossa, esse aqui tá rodando muito bem, mano. Que lindo, velho. E, nossa... E, cara, esse jogo aqui, ele tá muito bem configuradinho. Pra trocar as armas ali embaixo, a gente usa o R1 e o L1, ó. Igual o Minecraft. Que a gente tem o Minecraft de console também. Aí tem aquele mousezinho lá em cima, ó. Que a gente pode mover e clicar aqui, ó. Nas configurações ou no que que a gente quiser. Então, mano, os jogos que vão funcionar bem no controle vai depender muito dos desenvolvedores do jogo em si, sabe? Um jogo que eu sei que com certeza vocês vão me pedir é o Doors, né? Vamos ver se o Doors funciona. Olha aí, mano. Doors funcionando perfeitamente. Vou entrar aqui sozinho mesmo. É isso. Vamos que vamos. Olha aí, afi. Caraca, mano. Doors funcionando legal, tá? Assim, mano. Eu tenho medo de jogar jogo de terror sozinho, beleza? Então, só vou testar aqui pra vocês verem como que tá mesmo. Não vou muito longe não, mano. Porque eu sou cagão. Falo mesmo. Não é possível que eu sou tão decepcionante assim, cara. Eu não vou achar a chave no começo do jogo, mano. Ah, tá aqui na parede. Ou então eu, né, velho? Caraca. É isso, fi. É isso. Olha só como vai. Vamos que vamos. Abrindo as portas. Cara, tá muito legal isso aqui. Mano, um outro jogo que eu acho que vai ser bem legal é o Drive Simulator, que é um jogo de corrida, velho. Esse eu quero ver, mano. É isso. Tamo aqui no Drive Simulator. O cara acabou de roubar meu carro. Deixa eu desespawnar ele ali. Ai, ai. Esses malucos são engraçados, né? Como que eu entro no meu carro agora, mano? Ô, meleca. Pera aí, mano. Tá, o Drive Simulator, cara, ele tá com um probleminha que ele tá configurado pro controle de Xbox, mano. Tá mandando apertar Y, tô apertando o botão que equivale ao Y aqui e não tá funcionando, velho. Então esse joguinho aqui foi de F, os desenvolvedores vão ter que programar ele pra funcionar no Playstation, velho, que não tá dando pra jogar aqui, mano. É um negócio novo, né, cara? Então os jogos vão ter que começar a se adaptar pro Playstation, cara. Que outro jogo que eu poderia testar, mano? Anime Fighters. Pô, 12 mil pessoas só jogando, mano. Esse jogo já foi mais bombado, hein? É isso, rapaziadinha. Tamo aqui no Anime Fighters. Mas aí, cara, ó, jogável, bem bacana, rodando lisinho. Esse jogo é muito bonitinho, velho. Eu gosto do gráfico dele, gráficozinho meio cartoon, sabe? Olha como que vai, mano. Eu joguei pouco o Anime Fighters, mano. Joguei bem pouquinho, velho. Mas é isso, velho. Vou meter um parkour de bike aqui então pra finalizar, velho. Cadê meu boneco? Cadê meu boneco? Cadê eu, mano? Bora, tranquilão, tranquilão. Opa, opa. Ah, cara, muito da hora, velho. Pra mim ter Roblox no Playstation agora é um negócio absurdo. É uma parada incrível. Vou jogar pra caramba porque, tipo assim, mano, eu raramente tenho jogado no PC, sabe? Eu tenho preferido mil vezes jogar no console, no Nintendo Switch, no Playstation. Então agora que tem Roblox, mano, no Playstation, tá ligado? Nossa, cara, eu vou jogar pra caramba. E com certeza, né, o jogo que eu mais vou jogar vai ser o Blade Ball. Porque o Blade Ball, vocês sabem que eu tô treinando pra ser pró nesse joguinho. Já já eles vão liberar modo ranqueado nesse game. E é isso, gente. Comenta aí o que vocês acharam. Vamos ver se a gente consegue mudar nossas skins aqui, mano. Aí, ó, tem tudo, cara. Dá pra fazer tudo tranquilão aqui, mano. Por algum motivo a espada ficou dentro de mim, tá bugadinho. Mas é isso, é mais questão de costume. Quando a gente aperta o botãozinho, tem um mouse que a gente pode mexer em tudo pra botar nas coisas e tal. A espada bugou agora. Na primeira não tava bugada, mas agora bugou. Que tristeza. Mas é isso, cara. Tá completamente jogável, tá bem da hora. E, mano, falar pra tu. Eu achei mais fácil jogar esse jogo no Playstation do que no PC, mano. Não sei, cara. No Playstation parece que eu consegui ser mais preciso, sabe? Tomine. Mas é isso, gente. Esse aqui é o Roblox no PS5. Comenta aí o que vocês acharam. Eu achei muito top. É claro que tem muita coisa pra melhorar. Muito bug pra ser corrigido, né? Mas eu acho que é só questão de tempo até melhorar, mano. Tô jogando com uma mão aqui pra vocês, ó. Imagina se eu ganhasse só com uma mão assim, velho. Olha, levei o cara. Vamos na brincadeirinha. Até onde a gente vai só com uma mão, velho? Vral. Toma. Eu sou muito bom, cara. Mano, vai ser muito engraçado se eu ganhar tudo assim, tá ligado? A bola tá muito rápida, cara. É isso. Tem só mais três vivos. Ah, não! Ah, eu fui fazer... Fui botar a câmera no meio das pernas pra eu jogar sério, aí deu ruim. Mas é isso, gente. Isso é o Roblox no PS5. Foi mais um vídeo de primeiras impressões. Muito bug, mas a maioria tá funcionando direitinho, funcionando legal. Eu acho que o resto vai se resolver com o tempo. Eu não sei por que eu tô sem calça, porque no PC eu tô com calça. Eu acho que o PlayStation 5 não suporta ver minha calça mesmo. Só pode. E é isso. Comenta aí o que vocês acharam. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, falou e fui! E aí E aí Tchau.